A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bendito Deus, aleluia. Amém. 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 cultivava deuses igual seu pai terá igual seu avô Naor Haram cultivava deuses igual seu pai terá igual seu irmão Naor Neto igual seu avô Naor mas Abraão era dovidoso em cultivar deuses feitos do bom de homem e um dia precisava resolver algo e chamou teu filho Abraão e disse meu filho você sabe que nós temos uma casa dos tesouros, casa dos deuses, a sala dos deuses então eu quero que você guarde pra mim pra ninguém entrar pra nada acontecer com esses deuses que é a sala da santidade então esse Abraão sendo filho obediente disse tá bom pai eu vou cuidar com o senhor que terá foi resolver tuas coisas enquanto Abraão ficou esperando ele chegava dentro da sala dos deuses e olhava pra um deus pra outro deus pra outro deus e ele começou querer conversar com deus e quando o homem tá aflito ele sai andando sai falando alguém fala ele tá falando sozinho ela tá falando sozinha tá falando falando com deus e aí ele tá percebe uma aflição começou a conversar com deus oh deus eu queria tanto te dar um abraço e queria tanto que você também me desse um abraço eu vou te dar um abraço o senhor é amor deus e Deus do meu pai o Deus do teu avô então eu quero um abraço teu também foi teu abraço e a estátua não te recompensou com outro abraço ele falou então com a estátua oh deus eu queria tanto ouvir na tua boca que você me ama e eu quero te falar agora do meu brato do sentimento meu deus eu te amo fala pra mim que você me ama deus e aquela estátua ficou calada porque em salmo 115 está escrito tem boca mas não fala tem mão mas não apalpa tem pedra mas não anda tem olho mas não vê seja mortificado e faz imortandade que o servem-nos agora e seja mortificado igualmente quando ele viu que a estátua não falava nada com ele não sou um desafio vão desafiar a deus 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 eu te servirei perpetuamente se agora pegar algo que quebra que quebra a louça ou que quebra o bronze ou que quebra o metal ou que quebra o ombro e eu der uma pancada e o senhor deus se esquivar e não se quebrar e eu te servirei para sempre automaticamente ele pegou algo mais forte do que a fundição que foi feita a estátua e bateu e quando feriu caiu como uma louça quebrada ao chão não com ação e na euforia ele saiu queimando todos por deus simplesmente virou louça e caca picado ao chão quando terá ou terá teu pai entra toma um choque muito grande e diz Abraão o que que você fez Abraão eu pedi para você cuidar dos nossos Deus olha o que aconteceu ele diz pai eu precisava de um abraço esse Deus não me abraçou eu precisava de uma palavra amiga e não me falha não se um desafio de criatura contra o criador e eu ganhei dele na batalha esse Deus é fraco esse Deus é fraco pai aí diz as escrituras que Abraão foi banido expulso jogado fora e ele saiu assim andando de braço do lado com a sua meia-hermã chamado Sarai que viraria tua esposa ao futuro e ele pega as mãos dela e sai dizendo Deus aleluia oh Deus eu preciso de ti eu te procurar perdi meu pai perdi minha família alamai Jesus ai diz a palavra que brandou a nossa alamai ai o Deus se tem ouca na mão ai o Deus se tem ouca Abraão, vai naquela cidade, tá vendo tudo aquilo, doutor? Tudo aquilo eu te darei. Olha pro céu, Abraão, meu irmão. O céu era noite, né? Quanta-se estrela, tá vendo, Deus? Uma, duas, três, dez, quinze, vinte. Perdi a conta. Eita, glória. Então, põe um pouco. Olha os meus manos. Agora, olha ali na praia. Uma, duas, três, quatro, dez, vinte. Não dá pra contar. Assim será a tua descendência. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, meu irmão, eu te amo. Glória a Deus. Para você, minha glória, eu te dou pra imagem de anjo. Glória a Deus. Adarão, não, espera 100 anos Não vou entrar na descendência de Adar O filho Ismael Vamos só falar de homens que serviram a Deus Que Adar e Ismael Viraram a outra banda Ismael não serviu a Deus Casou com as filhas da descendência de Caim Que adoraram outros deuses Nós estamos aqui para falar do Deus vivo Deus de Israel E ele falou Esperando 100 anos nasce um filho chamado Isaac O filho da promessa Isaac também eu vou falar desse Deus E aos 40 anos casa Vai lá na casa Bendito Senhor Do parente de Adão Chamado Aleluia Bituel Que era filho Do irmão de Abraão Chamado Naor Neto E aí Esse Naor Neto tem um filho chamado Abraão Vamos falar o nome do outro E aí gera dois filhos Um se chama Rebeca E outro se chama E outro se chama Rabão Betuel Pai de dois filhos E esse Isaac vai até a casa de Betuel E casa com Rebeca Casado com Rebeca Gera dois filhos Gera dois filhos Um se chama Isaú O ruivo O forte O do campo E ao teu calcanhar Vem Jacó O mais manso Calmo Então Isaú Não entendia o que era a obra de Deus Mas Jacó Conhecia o que era a obra de Deus Jacó Ganhou a prana genitura Por ter preparado um prato Ao teu irmão Isaú Fizeram na troca Ele ganhou a benção Quando Isaú Soube Do que era A prana genitura Era a benção Prosperidade Então Espere o teu pai Isaac Morrer Para tentar matar O teu irmão Jacó Então Jacó Foge Para a casa de Rabão O teu tio E quando chega Na casa de Rabão Encontra Uma mulher Que ele gosta Chamada Raquel Tua prima E uma outra Chamada Leia Tua mãe-prima Tua irmã Mas ele casa Casa primeiro com Leia Portanto O teu amor É por Raquel E Rabão Teu tio Soro Vai trabalhar Sete anos Casa com Leia Vai sempre Casa com Raquel E de Leia E de Leia E de Leia E Raquel Vem duas Servas Uma chama Bíblia Outra chama Zipa Aleluia Quatro mulheres Constituem um homem Chamado Jacó E Jacó E um tem treze filhos Aleluia Um se chama Dinah Que é a mulher E doze Filhos homens Um se chama Dando Afitali Rum Ficade Azer José Legito Benjamin Vai Mas um dos doze O teu nome É Isaacar Isaacar Também casa Aleluia E tem também filhos E ele tem um filho Chamado Pufan Ele tem um filho Chamado Siron Ele tem um filho Chamado Jó Jó É filho De Isaacar Jó É sobrinho De José Do Egito Jó Aleluia É neto De Jacó Jó É bisneto De Isaac Jó É tataneto De Abraão Olha Deus Quando Deus Chamou Satanás De Satanás Observaste Meu servo Jó Ah Mas ele tem tudo Mas Deus Chamou Satanás A um ponto Para dizer Eu prometi Para o meu servo Abraão Que se ele fosse Fiel a mim Eu estaria com ele Até a tua Prerta geração A primeira geração E a Balaão Se chama Isaac A Balaão A Balaão Se chama Isaac Se encostavam em os anciões tirados ao chapéu, com a mão na boca servia de adoração ao Deus da quarta geração, patriarca chamada da mão. Aleluia! 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 Tira a mão dos seios, aleluia Tira o capítulo E não tem mais pecado na igreja E os pecadores de Adão Eu te chamo agora homem, salvação Chamando Jesus Cristo E um homem trouxe o pecado E de um homem chamado Jesus Cristo Trouxe a pureza da salvação E uma maléia Então quando Jó caiu outro ané Para o teu corpo Todos passavam e diziam Jó picou E Jó é Deus, não é mais ele E então no fai da testamento conta E quando um homem pecado Ele tinha que ser tirado fora do arraial Não podia mais viver com a humanidade E a única coisa que sobrou Foi um braquinho de telha De quebrado para quebrado Não foi uma telha inteira De um e quatro e quatro por dois e dez Ele foi um caquinho de uma telha quebrada Era uma nada que sobrou um pedacinho Pra quem que tava quebrado Eu tô nem fora do arraial Quero dizer eu sou caco Eu posso a conferida E você é caco Quem é eu como teu amigo A telhinha quebrada Precisava camisar o filho de Jó E Jó precisava da perraquinha de telha Pra se forçar Porque só entende a prova da tua irmã E é a terra da tua irmã Quem já passou com a prova parecida Mas quem não entende jura Comer na mata A canonia do céu Aleluia 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 E agora essas palavras, quem dera, se tu compreste o meu desejo, quem me desce, eu não espero, a lámaria, será que tem sabor na clara o ovo, ele fala aqui, a lámaria vem contando uma história de declamação, abenuiei Deus, olha o céu, abenuiei Deus, fala meu amigo Jó, da placa de acento, meu amigo Amarão, Deus, é o meu amigo Isaac, eu vim pra promessa, o meu amigo Jacob em uma escada, subindo longe, descendo longe, o meu amigo José Testigo, pra ele de amor eu não me fale, o meu amigo Zacarão, a lámaria, o senhor, o frango, o rango, o ar, e meu amigo Jó, eu vou fazer uma coisa nova pra mim, que você acredita em mim, aleluia, glória a Deus, aí Deus joga a mão do céu na pedra, e fala amigo Jó, amigo Jó, Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia. Os anos 50 é para a gente mais do Senhor Os anos 80 é para a gente mais do Senhor Amém Como Senhor, como Senhor Eu vou fazer contigo A vida começou a planejar na mente O que eu posso fazer E só faz o coração assim Senhor, se este merecido Um dia é uma minha existência Que nesse dia que minha mãe gerou a mim Nunca mais ninguém nasça Nunca mais ninguém morra Não tenha serviço e feriado Que não tenha trabalho Que não tenha dinheiro Falta de dinheiro Que ninguém doa ou acorda nesse dia Apaga o dia do meu nascimento Senhor Que meu senhor também está bom Então procurou Eu vou calentar minha dor Eu tenho quatro em seis Eu tenho quatro em quatro anos E seis e seis anos é conmemorado Vinte e nove em fevereiro Mas o fim do meu nunca comemorado E seis anos é conmemorado Eu tenho quatro em três Senhor Eu tenho quatro em seis Eu tenho quatro em cinco É minha amizade embora com os jovens, mas eu me deixei uma marca, como é o meu filho de amete, bem quito o teu nome. Era a mulher, era o mundo que me lembra de mim. Quando a chuva cair, eu só morrer a terra, quando a minha criança iria mais com o seu resto. Era a mulher que me lembra de mim, só morrer a terra, era a mulher que me lembra de mim, só morrer a terra, quando a minha criança iria mais com o seu resto. Ele seguiu já correndo por seus mails, mas eu vou, a grande réfもの que me lembra de mim é o meu filho de amete, eu e a mulheres que me lembra de mim, quando a minha criança iria mais com o seu 09-1000, da minha criança iria mais com o seu lado da minha criança, Boa noite, boa noite. E o mal é assim que está Por que, irmão? Porque a enfermidade de Jó Era o último local da tua letra E não podia colocar reta Por isso é quando Morar com a mulher gritou E a coisa que ele foi para ela é o Jó A maldição é o teu Deus do meu mal Ele era o meu mal, meu Deus do meu Deus Ele era o meu mal, meu Deus do meu Deus Ele era o meu mal, meu Deus do meu Deus Ele era o meu mal, meu Deus do meu Deus Ele era o meu simbora do caminho Eu perdi, só perdi, não quero Meu Deus do meu amor A mal é a energia do ensino Meu meio da noite vazio a fonteira Na glória que ia cinta Eu perdi a dor agora, assim Eu perdi, eu perdi Eu perdi a dor agora, assim Seu bonde, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi Mas lá é o meu amor Eu perdi, eu perdi, eu perdi Ou seja, perdi, eu perdi A gente vai morrer, eu perdi Só a chão profetizou já A chão também vai profetizar Guia da mamãe Agora é a segunda casa Mas é melhor do que a mulher Glória a Deus 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 O que eu quero? E ele fala, agora Deus, o que eu faço? Deus fala, volta para a tua cidade Porque lá eles vão ver o que eu vou fazer na tua vida E agora é o Senhor A palavra fala, eu falei com essa bênção Que se eu voltar, eles vão me matar na pedrada e na palada Porque eu sou um puro, é a lei Mas a lei foi até João Depois veio Cristo E nós vivemos pela graça Deus mostrou para Jó que a lei pode ser quebrada Mas a graça ninguém quer Amém 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 Volta Jó, volta Jó Aí Jó levanta e fala, mas é o mesmo Não tem problema, não tem problema, não tem problema Mas a lá está cantando E eu já estou cantando E eu já estou cantando E eu não tenho cá Eu sou um feliz Só um feliz Ah 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 Estou cantando E eu não tenho Amém. 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 Amém.